Este é o Clube da Viola, com certeza o bar mais famoso da região em termos de música sertaneja, é isso né? Isso gente, o bar é topíssimo, eu garanto! E o detalhe, o bar tá sempre inovando né? Trazendo as principais duplas sertanejas das antigas e as atuais, fazendo aquele som de moda de viola que você realmente ama Aquelas do passado e as do presente também, acompanhando comida de boteco que é simplesmente espetacular Isso é legal né? Galera de casa aí que não sai com o pai e a mãe, olha uma boa pedida, traga seu pai e sua mãe pra curtir a música raiz, super legal, tenho certeza que eles vão amar Clube da Viola aqui na Rondon Pacheco, convidamos você pra vir até a casa, venha pra cá!